Olá, turminha, tudo bem? Vamos ao livro de matemática? Na página 27 do nosso livro de números, nós vamos trabalhar um pouquinho em lugares da cidade. Então, olha só, aqui tem uma pergunta, você já foi com alguém a uma agência bancária? O que as pessoas fazem lá? Então, aqui, olha só que legal, né? Uma agência para você aí estar pensando, respondendo para a mamãe, né? E aí embaixo, aqui, tem assim, ó, estas são as cédulas de dinheiro usadas no Brasil. Você já viu algumas destas cédulas? Já usou para fazer compra com seus familiares? Mas, o dinheirinho, aquele que a mamãe, papai, leva para comprar, né? Luchinho, quando vai passear, vai comprar brinquedo, né? Olha só, observe esse grupo de cédulas. Então, esse grupo é muito interessante, porque aqui, qual destas será que tem o maior valor? A de dois ou a de cinco? Qual delas tem o maior valor? Vocês vão marcar a que tem o maior valor, tá bom? Qual será, hein, desse grupo aqui? Qual será? Bom, depois, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão contar, vai somando, quantas tem aqui e quanto que vai dar esse valor, vocês vão colocar aqui, ó, tá? Registrar esse valor aqui. Então, tem, ó, dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois e mais cinco. Ai, quanto será que dá, hein? Conta aí, coloca aqui, registra e manda para a tia André, tá bom? Beijo!